Uma briga por causa de terreno acabou em tentativa de obsídio no bairro Novo Horizonte, na zona sul de Porto Velho. Francisco Ivan, de 40 anos, foi esfaqueado durante uma discussão com um suspeito de prenome José Maria. A vítima foi levada até o pronto-socorro. O assentamento em questão fica localizado na invasão Dilma Rousseff. Durante o bate-boca, o suspeito partiu para cima da vítima com uma faca. Francisco Ivan foi atingido nas nádegas e teve de ser socorrido às pressas aqui para o Hospital João Paulo II. A polícia militar foi acionada para o local do crime, porém o autor da tentativa de homicídio não foi localizado. As vassam de Tafarel Silva e João Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques.